Vale a pena fazer engenharia de produção? Fala, amantes da engenharia! Hoje vamos seguir com nossos vídeos falando sobre as engenharias e hoje é dia de falar sobre a engenharia de produção. Para começar, é importante entender que a engenharia de produção combina princípios de engenharia, gestão e economia para otimizar processos de produção e operações em diversas indústrias. Mas pensando que você pode estar na escola e anda pensando no que fazer, talvez você se pergunte quais as habilidades que você precisa ter para fazer o curso. Bem, assim como toda engenharia, você precisa ter uma variedade de habilidades técnicas e analíticas. Mas aqui entra uma outra habilidade, que é a habilidade de comunicação interpessoal. A engenharia de produção frequentemente envolve análise de dados, modelagem matemática e resoluções de problemas complexos e estatísticos. Então é importante ter habilidades sólidas em matemática, incluindo cálculo, álgebra linear, estatística e probabilidade. Só que esse tipo de habilidade não é o suficiente. Você precisará ser capaz de analisar problemas de forma crítica, identificar padrões e desenvolver soluções eficazes. Isso envolve a capacidade de avaliar informações, fazer inferências e tomar decisões fundamentadas. Outro ponto é que entender os princípios de física, química e outras ciências é importante para aplicar conceitos de engenharia de produção em situações do mundo real, principalmente em indústrias. Muitas vezes a engenharia de produção envolve o uso de software de modelagem, simulação e análise. Então ter habilidades básicas em informática e estar confortável com tecnologia pode ser uma vantagem. A capacidade de comunicar ideias complexas de forma clara e eficaz é essencial. Isso inclui habilidades de escrita, apresentação oral e comunicação interpessoal. Resumindo, se você tem habilidade com matemática e física e possui uma comunicação boa com seus colegas, principalmente em trabalhos em grupo, talvez esse curso seja para você. Veja bem, a engenharia de produção frequentemente envolve a gestão de projetos, incluindo planejamento, alocação de recursos, coordenação de equipes e acompanhamento do progresso. Então ter habilidades em gerenciamento é um baita diferencial. Tá, aí você decidiu fazer esse curso. O que esperar nos meus anos de graduação? Durante sua graduação em engenharia de produção, você pode esperar uma combinação de teoria, laboratórios práticos, projetos de engenharia e estágios. No início do curso, você provavelmente terá disciplinas básicas de matemática, física, química e introdução à engenharia. Essas disciplinas fornecerão uma base sólida para os conceitos que você estudará posteriormente. Conforme avança no curso, você terá disciplinas mais específicas relacionadas à engenharia de produção. Isso inclui temas como gestão de operações, planejamento e controle da produção, otimização de processos, qualidade, logística, gestão da cadeia de suprimentos, entre outros. Além disso, você provavelmente participará de projetos de engenharia, que podem envolver desde a resolução de problemas específicos até o desenvolvimento de sistemas ou processos completos. Muitos programas incentivam ou exigem estágios em empresas para fornecer aos alunos experiência prática no campo. Isso pode ajudá-lo a aplicar o que aprendeu na sala de aula, desenvolver habilidades profissionais e estabelecer contatos na indústria. E pense o seguinte, a engenharia de produção frequentemente envolve o trabalho em equipe. Isso porque muitos projetos e problemas que você encontrará na vida real exigem colaboração entre profissionais de diferentes áreas. Às vezes você não irá executar um trabalho em si, mas precisará entender as necessidades de quem vai executar esse trabalho e como você pode direcioná-lo ou ajudá-lo. Isso faz com que um engenheiro de produção provavelmente trabalhará em equipes para completar projetos e resolver desafios. Além das habilidades técnicas, sua graduação também pode incluir o desenvolvimento de habilidades profissionais, como comunicação, liderança, gestão de tempo e trabalho em equipe. Além da grade curricular comum, muitos programas de engenharia oferecem oportunidades para participar de clubes, competições estudantis, conferências e outras atividades extracurriculares relacionadas a engenharia de produção. Isso pode ajudá-lo a expandir sua rede de contatos e aprofundar seu conhecimento na área. E para você ter uma ideia, na tela temos uma grade curricular típica de um curso de graduação em engenharia de produção. Lembrando que essa é uma visão típica, onde cada instituição pode ter algumas matérias específicas em sua grade. Portanto, caso seja seu interesse fazer um curso de engenharia de produção, vale a pena entrar em contato com a instituição de seu interesse e perguntar sobre a grade dela. E uma vez formado, quais são as principais áreas de atuação de um engenheiro de produção? Bem, uma vez formado, as possibilidades de atuação para um engenheiro de produção são bastante diversificadas, dada a natureza abrangente e multidisciplinar da área. É comum esse tipo de engenheiro trabalhar em indústrias manufatureiras, onde são responsáveis pelo projeto, implementação e melhoria de processos de produção. Isso pode incluir desde o desenvolvimento de novos produtos até a otimização da eficiência e qualidade da linha de produção. Nesse campo, os engenheiros de produção estão envolvidos na gestão e otimização de operações logísticas, incluindo transporte, armazenamento e distribuição de produtos. Eles garantem que os produtos sejam entregues de forma eficiente e no prazo correto. Mas não só na indústria manufatureira, mas como também nos setores de serviços e varejo também. Eles podem coordenar processos e recursos para maximizar a eficiência e a produtividade, ou na implementação de sistemas de gestão da qualidade, controle estatístico de processos e programas de melhoria contínua, como o Six Sigma e o Lean Manufacturing. Engenheiros de produção também podem trabalhar em pesquisa e desenvolvimento, tanto em instituições acadêmicas, quanto em empresas privadas, e eles estão envolvidos na criação e inovação de novos produtos, processos e tecnologias. Aqui eu queria trazer um adicional a esse vídeo. Existe um certo preconceito no mercado em relação aos engenheiros de produção. E a gente sabe que existe muito meme por aí, e até gente dizendo que engenharia de produção não é engenharia. Mas trazendo um pouco de história, há muito tempo atrás nós tínhamos engenharias muito técnicas, como a engenharia mecânica, elétrica, civil e várias outras. Só que como em qualquer projeto, a comunicação e gestão entre essas áreas precisava acontecer também. Quando um engenheiro técnico assumiu um cargo de gestão, ele acabava tendo que recorrer a algumas pós-graduações para entender o aspecto de gestão voltado para a engenharia ou para o projeto. Só que em alguns casos, perceberam que para realizar a gestão, o conhecimento técnico era desejável, mas não era mandatório. E muitas vezes, fazer um curso de engenharia mais técnico para depois aprender essa parte de gestão, acabava sendo uma certa perda de tempo. Com isso, foi desenvolvido o curso curso de engenharia da produção, que simplesmente eliminou muita carga horária técnica do curso e deu lugar a matérias de gestão, como também da administração e economia. Então esse curso foi criado pois existia uma necessidade no mercado de mesclar parte do conhecimento técnico de engenheiros com habilidades de gestão. Só que para um bom engenheiro de produção realizar uma boa gestão, muitas vezes é necessário entender os projetos de maneira global, olhando para todas as áreas e nesse caso, ter um pouco de conhecimento sobre cada área técnica já pode ser o suficiente. Então a questão é, a engenharia de produção é uma necessidade do mercado e existe bastante atuação em vários projetos de engenharia. E como eu sempre gosto de falar, engenheiro não é aquele profissional extremamente técnico, que só sabe fazer cálculos complexos. Um bom engenheiro resolve problemas com as ferramentas que estão disponíveis para ele. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E aí, pensa em fazer engenharia da produção? Já sabe em qual área você quer atuar? Já teve contato com alguma brincadeira envolvendo essa área? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeo que vocês podem gostar e que vale a pena conferir para ampliar seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considera se tornar membro do canal. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.